Por que o motor da 160 é muito bom para alguns e um verdadeiro lixo para outros? Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Emanuel Duarte. Bom galera, se você é novo por aqui, eu peço você que se inscreva aí abaixo, deixe seu like, comente e compartilhe com aquele seu amigo que é o Pim de Ferro. Galera, é o seguinte, como vocês sabem, eu tenho uma Start 160, tá? Eu nunca fui fã do motor 160 porque todo mundo falava que não prestava e que não iria passar de 30 mil quilômetros, tá? Já vi vários casos dela tendo que fazer o motor pelo menos a parte de cima com 30 mil e às vezes até trocando biela com menos de 50 mil. Sem contar a embreagem, que todo mundo fala que não passa de 10 mil. E agora eu vou contar para vocês como está a minha, tá? A minha está chegando a 100 mil quilômetros, em breve eu vou fazer um vídeo especial aí de 100 mil quilômetros originais, tá? E eu uso ela nas entregas, mais de mil quilômetros por semana. Ela é uma Start 2022, eu fiquei parado um tempo e mesmo assim ela está chegando a 100 mil quilômetros. E aí que tal o detalhe galera? Eu nunca fiz nada na moto, nem revisão, tá? Eu fiz a revisão de mil quilômetros na Honda e a de 6 mil para me garantir que até 10 mil ela não desse problema, né? Porque aí eu estava assegurado na garantia. Passou de 10 mil ela não deu nada, eu não fiz a revisão de 12 mil. Porém eu tenho uma noção de moto, né? Porque desde 2012 que eu tenho motos. Então o que acontece? Todas as peças que ia precisando trocar, eu ia trocando. Mas até então eu não fiz nenhuma regulagem de válvula. Ela não bate válvula. Não precisei trocar a embreagem. Regulei a embreagem dela uma vez só. Mas aí o que que tá? Por que que comigo funciona e com outros não? É o seguinte. O grande público da 160, diferente da época da Titan normal, da Mix, que era muito difícil de você ter moto. Era mais barato, né? Aquela época uma moto zero era 5 mil reais. Principalmente na época da Titan 2008. E hoje em dia a moto é 15 mil. Porém, hoje em dia todo mundo tem crédito. E hoje em dia todo mundo roda no aplicativo e tem condição de financiar uma moto. E naquela época não. Era mais cara mais velho e tal. Aí acabava durando mais. E hoje em dia não. Todo menino que faz 18 anos vai lá e compra uma motinha pra rodar no 99. pra rodar no iFood. E aí vê os influenciadores, né? Cortando de giro o tempo todo. Sai já da Honda lá sem filtro. Você não vê aí na Yamaha ninguém fazendo isso. Mas na Honda é toda hora. Já sai da... Já tira o retrovisor, tira o filtro. Já mete o escapamento e sai do bololo e tal. E outra, grau, velho. O grau é o grande problema. Quando você empina a moto, você roda sem óleo na parte de cima do motor. Todo mundo sabe disso. E tem cara que vai um quilômetro, assim, e ainda cortando giro. E aí é certeza que vai danificar o motor. Então esse é o grande problema. Todos que são trabalhadores de verdade, eu sempre vi esse motor passar de 100 mil, tá? E posso te falar uma coisa. Não é porque eu tô com a Start agora. Eu prefiro... Eu já falei. Eu prefiro a Factor 150. Eu acho ela mais moto. Porém, na Factor eu tive mais problema, tá? A Factor já tava começando a bater campana de embreagem e eu vendi ela com 40 mil. E na Factor eu tive muito mais probleminhas, tá? Com questão de relação, de torar mais rápido, o cubo. A Start, velho, ela realmente não gasta nada, tá? E aí tem um colega meu, o Diego, que rodou com a Bró, 160 dele, já tava baixando o óleo. Com 180 mil quilômetros ele vendeu. Sem precisar fazer o motor, tá? Eu acho que ele só trocou a embreagem uma vez. E um outro amigo meu que tem uma fã, 160, fez o motor da dele com 160 mil. Então, tipo assim, a moto dura, sim. Desde que você saiba usar. Agora, uma explicação, o que que eu faço, tá? Eu sempre troquei meu óleo de 3 em 3 mil. Porém, de mil e mil eu confiro. Se precisar completar, eu vou lá e completo um pouco. Geralmente, nos primeiros mil quilômetros não precisa. Ela não abaixa. Aí, de mil pra dois mil, acaba precisando ali completar umas 250, 300 ml. E aí, 3 mil eu troco, tá mais ou menos abaixou esse mesmo tanto. Você tem que entender que a moto não pode rodar com menos de 500 ml. Já vi cara tirar o óleo lá e ele pingar. Não pode, tá? Qualquer moto pode abaixar. A Face é 150 mesmo do Miguel, que ele vendeu com 50 mil. Ele tava rodando e tava tirando um copo de óleo. É normal abaixar. Entendeu? Toda moto baixa óleo, dependendo das condições. Porém, você tem que estar sempre olhando, tá? O ideal é que se você sabe que a sua moto, porque tem moto que baixa mais que outra, tá baixando muito, você tem que olhar todos os dias, tá? Agora, se você ver que ela realmente tá fumando, tá? Sendo aqui, treinando, rodei 200 quilômetros, baixou 500 ml. Aí, faz a parte de cima pra você não ter trabalho, tá? Eu ainda não precisei. Quando eu precisar, eu vou mostrar pra vocês o trampo, porque eu ainda tô em dúvida. Se eu vou manter ela quando eu precisar no 160 ou se eu vou passar ela pra 190. Eu vou fazer um projetinho. Então, acompanha o canal aí. A moto é top. Basta você saber usar, tá? Você tem que pôr na sua cabeça. Você quer a moto pra durar ou você quer a moto pra lazer, beleza? Foi meu uso pra trabalho. Preciso que ela dure muito. A minha tá aí, 100%. Tamo junto, valeu! Fui!